E no meu quarto, no silêncio Da madrugada são papos de vida Que nos deixam em silêncio Que nos deixam em silêncio A própria vida se confirma A solidão atrapa o coração de um amante Não se negue Não se ajude Que o amor não seja compreendido Esse amor que arde por dentro É um amor compreendido É um amor que arde por dentro É um incompreendido Amor Amor E no meu quarto, no silêncio Da madrugada São os fatos da vida Que nos deixam no silêncio São os fatos da vida Que nos deixam em silêncio E no meu quarto, no silêncio Amor 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 Amor